Vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é da seguinte forma, f de x, ou y, é igual a a vezes x mais b. Isso aqui é chamado de coeficiente angular, daqui a pouco a gente vai saber porquê. E esse aqui é o chamado coeficiente ente linear. Como que eu represento essa função no plano cartesiano? Eu tenho aqui um plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o x, e o eixo vertical é y. O eixo x é normalmente chamado de abscissa. E o y é chamado de ordenada. O gráfico da função do segundo grau tem essa forma, é uma reta. Ele é sempre uma reta. Por isso que ela também chama de função linear. A gente também chama de função linear. Esse carinha aqui que eu vou marcar com um pontinho amarelo, é o b. Tá bom? É o b. É o coeficiente linear. Como que eu calculo o b? O b é calculado da seguinte forma. Você pega o x igual a zero. Porque aqui não é a origem, aqui é o zero. Então, o valor da função para o qual x é igual a zero é o b. Então, o que eu faço? F de zero é igual a b. Tá certo? E o a, que é o coeficiente angular, ele mede inclinação. O a mede inclinação da reta. Mede inclinação da reta. Tá bom? A gente já ouviu falar várias vezes, né, que você precisa de dois pontos para marcar, para fazer, para plotar uma reta. Então, pega esses dois pontos aqui. E vamos desenhar aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Isso aqui, esse ângulo, a mede alfa, a tangente desse ângulo é a inclinação. E é exatamente igual a A. Tá bom? Eu pego aqui um ponto. O ponto 1 e o ponto 2. Quais são as coordenadas desse ponto? A gente já viu coordenada de ponto, né, em outra aula. Aqui você tem o x2 e o y2. E aqui você tem o y1 e o x1. Essas são as coordenadas. Como que eu calculo a inclinação? Como que eu calculo a tangente? Tangente, a gente já viu que é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse intervalo aqui. Como que eu faço para calcular essa medida? Essa medida, né? Vamos escrever aqui. Tangente de alfa vai ser igual a... Essa variação. É o delta y. E essa variação aqui, ó. É o delta x. Tá vendo? Tem a mesma medida, né? Desse lado aqui da base do triângulo é o delta x. E a medida da altura do triângulo, né? Desse cateto é o delta y. Então, tangente de alfa é delta y sobre delta x, né? Ou coeficiente angular também. Pode achar. A gente chama de coeficiente angular. E o jeito de calcular é assim. O delta y sobre o delta x é... O que é o delta y? É o y2 menos o y1. E o delta x é... O x2 menos o x1. Tá. Como que eu uso isso agora? Vamos lá fazer um exemplo. Um exercício. Fazer um resuminho aqui do que a gente aprendeu, né? Um resumo. O coeficiente angular... Bom, a primeira coisa, né? A função é da forma ax mais b. Y é igual a ax mais b. O b é o coeficiente linear, né? Isso aqui também posso escrever assim. O f de x. O b. Como que eu calculo o b? b. f de zero é igual a b. E o a eu calculo assim. a é... y2 menos y1. x2 menos x1. Onde esses dois caras são pontos que pertencem à ré. Tá bom? Então, imagina que eu quero fazer... Que eu quero calcular a equação dessa reta aqui, ó. Da reta que passa pelos pontos 1 e 1. Aqui, no eixo x, pelo ponto de coordenada 1 e 1. E esse aqui, ó. 3 e... 2. Pronto. 3 e 2. A coordenada desse ponto aqui, ponto A, é 1 e a coordenada do B, é 2 e 2. Olha só. Pega uma reta que passa por aqui. Tá bom? A primeira coisa... Eu vou calcular o quê? Coeficiente angular. A primeira coisa que eu vou calcular é o A. delta y sobre delta x, tá bom? Delta y sobre delta x. Vamos lá. Delta y. Aqui eu usei AB, então eu vou fazer yB menos yA, dividido por xB menos xA. Vai calcular o coeficiente angular. O yB é quanto? Coordenada y do B é 3. Coordenada y do A é 1. Coordenada x do B, 2. Coordenada y, 1 também. Faz essa conta. 3 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Achei o coeficiente angular. Eu já consigo escrever um pedaço da equação. Então, ó, y ou f de x igual a A. A x, né? Só que o A eu já sei. Vale 2x mais B. Agora eu preciso achar o B, tá vendo? Como que eu faço pra achar o B? Olha lá pra nossa reta. Vamos escrever aqui os pares ordenados. O A, coordenada do A é 1, 1. Coordenada do B é... 2, 3. Isso aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y, né? Eu sei que se eu substituir qualquer um desses pontos, o A ou o B, nessa equação... Nessa equação, esses pontos pertencem a reta. O que significa isso? Que f de 1 é igual a o quê? 1. Usando aqui o ponto A, tá vendo? Então, vamos usar isso que a gente sabe. f de 1 é igual a 1. Então, olha lá. 2 vezes... No lugar... Tá vendo que eu coloquei o 1 aqui dentro, no lugar do x? Então, no lugar do x ali, eu faço a mesma coisa. 2 vezes 1, ó. 2x mais B... É igual a f de x. Tá vendo? Precisa escrever em outra ordem. 2 vezes 1 mais B... É igual a f de 1. Só que o f de 1 vale 1. Logo, 2 mais B é igual a 1. Portanto, B é igual... Ó, o que tem que acontecer aqui com 2? Pro resultado da 1. Tem que subtrair 1, né? Portanto, B vale menos 1. Ou se você quiser fazer do outro lado, ó. Pega esses 2, passa pra lá. Ele muda de sinal. Vai ficar B igual a 1 menos 2. Ele sai daqui, passa pra lá. Então, ele muda de sinal. 1 menos 2, menos 1. Agora, eu já escrevi a equação da reta. Isso aí, Y, que é igual a f de x, é... A, que eu calculei, vale 2. Mais o B, né? Só que o B, na verdade, é menos 1. Então, B, na verdade, é menos 1. Então, menos 1. Essa é a equação da reta. Tá joia? Um abraço.